Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, vai ser de limpeza, organização, de estralhamento aqui do meu armário. Então, tô aqui no meu armário, gente. Espero motivar vocês com esse vídeo, espero inspirar vocês aí a expulsar a preguiça e bora lá limpar esse armário, tirar coisa que não usa mais pra fora, jogar coisa que não presta fora, gente, pra que novas coisas, né, coisas boas, coisas novas, cheguem aí pro nosso armário. Hoje eu resolvi, gente, fazer essa limpeza aqui, porque eu tô precisando urgente. Tem muita coisa que eu não uso mais, que eu quero doar, coisa que não presta, eu quero jogar fora, dar uma limpeza, assim, tirar poeira e dar uma organizada, porque desde que a minha bebê nasceu, né, pra quem não sabe, eu tenho uma bebê de quatro meses, a minha vida ficou muito corrida, e eu não arrumei mais o meu armário, e com a correria, assim, do dia a dia, acabou bagunçando todas as minhas cavetas, estão tudo tumultuado, e eu quero mostrar pra vocês. E hoje, se Deus quiser, eu quero deixar tudo, tudo limpinho, organizado, bonitinho, e fazer um estralhamento aqui das coisas que eu não uso mais. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, só peço pra vocês não se assustarem, porque é vida real. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá. Ah, como eu falei, né, desde que a Juju nasceu, eu não consegui mais limpar meu guarda-roupa, então tá bem bagunçado mesmo, acho que nunca chegou a esse estado. Ó, o meu guarda-roupa, ele fica todo exposto, tá assim, né, que é o closet, fica todo exposto. Aqui fica os vestidos, então tá assim. Aqui fica umas blusas, que tá tudo, tá vendo, despencando. Aqui fica as minhas saias. Aí aqui, gente, ó a situação que tá as minhas calças, tá assim. Ó, aqui tá as bolsas, ali tem mais coisas, ali em cima. Aqui fica as blusas de frio, muita coisa que eu não uso, eu quero tirar, gente. Aí aqui, ó, fica algumas coisas assim que eu uso, né, no dia a dia. E aqui tá tudo bagunçado, gente. Olha aqui, pijama, tudo revirado. Tá uma bagunça, que fica alguns vestidos. Olha que bagunça que tá, não tem nada dobrado. As blusas, então, gente, piorou. Olha esse aqui. Meu Deus, gente, tá uma vergonha, meu guarda-roupa. Mãe, não brinca comigo, é a correria do dia a dia. Olha isso aqui, gente. Nem eu tô conseguindo me achar mais. Então, faz tempo que eu tô precisando fazer isso aqui. E hoje eu resolvi fazer, gente, porque eu preciso urgentemente mesmo. Olha aqui, que bagunça que tá. Então, eu quero tirar tudo isso aqui pra fora, quero passar um sifre, limpar tudo, passar um pano também nos meus cabides. Algumas roupas que eu vejo que tá mais empoeirado, porque como aqui fica exposto, né, gente, acaba pegando bastante poeira. Então, quero passar um pano também nos meus cabides. Aqui ficam os meus sapatos, gente. É, e aí eu quero dar uma limpeza também. Eu já tinha destralhado algumas coisas. Já tem duas sacolas, né, lá embaixo de sapatos que eu tirei. Mas eu vejo se tem mais algum, né, que eu não tô usando. Então, bora lá, né, dar uma organizada aqui. A Júlia, gente, tá bem aqui na cama. Ela acabou de acordar, ó. Ela acabou de acordar, acabei de trocar ela. E ela tá toda sorridente aqui. Dá um sorriso, Zuzu. Vai lá, vai pra titia. Mas, oi, titias. Minha mãe vai arrumar essa bagunça. Onde se eu deixar? Pois é. Tá gritando, gente. Ela acabou de acordar. Eu só dobrei as cobertas e coloquei ela aqui em cima da cama. E aí eu vou tentar limpar aqui hoje. E bora lá. Tchau. 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 É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu vou limpar, ó, passei esse fim tudo, tá tudo branquinho, ó, tudo limpinho, limpei aqui também a parte do vidro, depois eu vou limpar embaixo, né? Tá tudo bagunçado. Mas aqui, ó, tá tudo limpinho, aonde eu vou colocar as roupas de volta, tá? Tudo bem limpinho. Aí agora, gente, eu vou limpar os cabines e separar as roupas aqui e vou ir mostrando pra vocês. Comecei aqui, gente, colocar os meus vestidos no lugar, né? Daí tô tentando seguir uma paleta de cores, né, que vai do branco até o preto. Como eu tenho vestido estampado, também ficaram no meio aqui. Aí igual eu coloquei o azul aqui junto com o azul, o estampa de verde aqui junto com os verdes. E aí vai ficando assim. Música 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 Meus amores, acabei aqui então, já coloquei as saias aqui no lugar também. Música 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 que tá ali, e aqui umas roupas que eu quero passar pra gaveta que estavam penduradas, né? E é isso, bora lá então. Tchau, tchau. 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 Meus amores, terminando agora a limpeza. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, de coisa que eu tirei pra doação, tá? Coisas aqui que estão em bom estado, que dá pra doar. Umas roupinhas que já estavam bem velhinhas e eu já joguei no lixo. E outras eu vou fazer de paninho de limpeza. Mas isso aqui, ó, tá tudo em bom estado. E aí eu vou doar, gente, porque é coisa que eu não uso. E é coisa nova, coisa assim, que dá pra usar. Igual essa saia aqui, que eu não uso. Esse tênis aqui, que eu não uso. E tem mais uma sacola de tênis e sapatos que eu já tinha tirado há um tempo atrás lá embaixo, que eu vou doar também. Então, tudo isso aqui eu vou colocar num saco e dá pra doação. Agora aqui, meus amores, tá tudo limpinho, né, que eu mostrei pra vocês. Aí aqui continuou os meus vestidos, né, que eu já tinha mostrado. Aí tentei, é... O máximo que eu consegui, gente, respeitar a paleta de cores pra ficar uma coisa mais harmônica. Aqui, gente, eu coloquei as minhas blusas mais finas, assim, que eu uso pra ir na igreja, pra sair. Aqui ficaram as minhas saias. Também tentei respeitar as paletas de cores, né? Aqui na primeira gaveta, gente, eu coloquei as minhas blusinhas de sair, principalmente que eu vou na igreja. Aí eu coloquei um sabonetinho, gente, pra dar um cheirinho. Eu sempre deixo um sabonetinho pra dar cheirinho. Aqui as blusas, gente, eu fiz de rolinho, que eu achei mais fácil. É... Pra me encontrar no dia a dia, né? Então eu coloquei da branca, indo pra paleta de cores até mais escura. E essa aqui são as blusinhas que eu uso pra ir na rua, pra sair, às vezes, assim... É... Assim, roupinha que não é nova, mas sabe? Cada roupinha que você vai na rua, dá aquele corre, vai no mercado. E aqui, gente, é as blusas de frio, que não dá pra pendurar, porque são lã, ó, senão... É... Acaba ficando largueia, né? As golas, tudo. Então eu coloquei aqui. E aqui embaixo, gente, ficou as minhas blusinhas de andar em casa. É... As blusinhas mais velhas mesmo. Aí eu fiz rolinho e coloquei aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem bem, porque já tá escurecendo, né? Aí ficou assim aqui. Do lado de cá, gente, ó... Ali eu coloquei as minhas calças de moletom, que eu não uso muito, né? Então eu deixei ali. E aqui eu coloquei as minhas bolsas. Eu tenho pouca bolsa, gente, mas essa que eu tenho... Coloquei aqui. Eu gosto de deixar aqui enfeitando. Aqui são as minhas calças jeans. Eu tirei bastante calças jeans pra doar, né? Acho que eu tirei umas 5, 6 calças jeans pra doar. Eu não tenho muitas. E as que ficaram, ficou aqui. E aqui ficou o short jeans, que eu também não tenho muito. Eu só tenho esse aqui de shorts, que eu não uso muito. Então ficou assim. Aqui, gente, eu limpei, né? Mostrei pra vocês. E aqui eu também dei uma organizada. Isso aqui, quando eu pedi o moço pra fazer, gente, era pra guardar bijuterias, assim. Só que eu quase não tenho, tá vendo? Eu tenho que começar a usar mais, assim. Brinco ou não uso, né? Eu nem tenho orelha furada. Mas colarzinho, pulseirinho eu gosto. Então eu tenho que comprar, gente, enchendo aqui. E eu tenho que acostumar a usar, porque eu não tenho muito costume de usar. Aí aqui, gente, eu coloquei as minhas blusas mais de frio. Então ficou aqui as blusas grossas, né? Que eu uso mais no frio. Sobretudo jeans, assim, que é sobretudo também. Ficou aqui. E aqui na gaveta. E aqui nas minhas gavetas, gente, aqui as lingerie, né? Aqui são as camisolas e os pijamas, os meus pijaminhas. Aqui, gente, eu coloquei saias, que eu não uso muito, mas eu gosto delas. E aqui são conjuntinhos. E aqui uns sortinhos que eu uso em casa. E aqui, gente, ficam os vestidos que eu também, que eu não quis pendurar. Que eu uso, mas não penduro. E uns vestidos que eu uso mais em casa, tudo assim, mais velhinhos. Aí aqui ficou assim. Aí aqui, gente, são os meus calçados. Eu estirei bastante calçado pra doação. Então aqui ficou as minhas sandálias. Aqui as minhas outras sandálias. Aquele sapato ali, gente, é de quando eu casei. E amarelo, mas eu guardo de recordação, porque é de quando eu casei. Aqui mais sandálias. E aqui, ó, os meus tênis. Agora, gente, tô preferindo bastante usar tênis do que salto. E ali as minhas botas, né? Que elas não cabem em pé aqui. E aqui mais tênis, gente. Então eu não tenho muitas sandálias, né? Muitos calçados, né? O que eu tenho são esses e eles ficam aqui. Bom, meus amores, ficou assim. Aí aqui em cima eu coloco... Eu nem mexi aqui, porque aqui em cima eu coloco umas lingerie. Quando eu casei, que eu comprei ainda, que eu nem uso muito. Uns vestidos de festa. Então eles ficam guardados ali. Eu nem mexi. E aqui, gente, fica mais coisas. E ali tem uns bichinhos de pelúcia. E ali o meu violino e o sax do Natan também tá ali guardado. E lá em cima aqui, gente, dentro desse... Dessa caixa aqui, eu coloquei umas blusas de frio de ficar em casa. Que como tá no calor, né? Eu não tô usando. E aqui eu uso pra colocar coberta e travesseiro, essas coisas. Mas tá vazio ali, gente. Bom, é isso. Meus amores, então ficou assim. Tudo arrumadinho. Tava doida pra dar essa faxina. Meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários, gente. Se você gostou. O que você faria de diferente. Deixem dicas aqui pra próxima arrumação. Mas espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? É sempre bom a gente dar limpeza. É muito gostoso depois que vier tudo limpinho. É bom tirar coisas que a gente não usa mais. Às vezes tem coisas que pra gente não presta mais. Tipo, que a gente não usa mais, né? Que pra gente, a gente já nem... Já não vai sentir falta. E tem gente que tá precisando. Então é sempre bom dar essa faxina. E tirar coisas, né? Que às vezes outras pessoas estão precisando. E agradecer a Deus, né? Porque sempre vai coisas e chegam coisas novas. Então a gente sempre tem que fazer esses acatados aí. Porque não é bom ficar juntando muita coisa, né? E vocês viram que eu tiraram bastante coisa aqui do meu guarda-roupa. E ainda ficou muita coisa. Então assim, Deus sempre tem abençoado. Então vamos abençoar a vida de outras pessoas, né? E esse foi o vídeo então, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Me siga lá no Instagram. Um grande beijo então. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.